Vou fazer o meu ranchinho na beira do rio só pra mim pescar Pra fugir do barulhão da cidade grande pra não estressar Lá eu fico amoitado, jogo um farelinho pra cevar o poço Até esqueço que no banco eu tô atolado até o pescoço Ai como é difícil a vida do pescador De noite ele rosca o anzor Na gaiada da taboca De dia ele queima no sor Tanto banho na minhoca Aí galera, mostra aí de frente pai Mostra aí de frente Tô filmando